Hoje a gente já conseguiu melhorar mais, né? Nós tivemos muito problema essa semana atrás aí, por causa das obras do asfalto de novo, né? Então, nós tivemos que mexer, aí nós aliviamos um pouco, como a gente aproveita a fabrinha nas redes, e como aqui tem muito controle perca na região, buscando muito esse interligado na cidade, então, como a gente está aproveitando esse asfalto quebrando, então, a gente já está tentando cancelar esses registros, colocando registros para a gente melhorar a distribuição da água. Essa semana foi muito difícil mesmo, essas duas semanas aí, mas aí hoje a gente já está vindo, assim, de ontem para cá, a gente está conseguindo já recuperar. Bom, a gente sabe que um dos bairros críticos aqui do nosso município é o Boa Esperança. Como que está ali? Sim, o Boa Esperança, até essa semana passada, começamos a abrir lá algumas ruas, né? Eu estou vendo um comentário, o pessoal comunicando, que depois não mexeu lá, ficou pior, nós não mexemos em nada, por enquanto, né? Só abriu as aletas para ver o que a gente pode fazer, principalmente aqui as ruas Minas Gerais e a Ceará, que está mais complicada para nós. E nós achamos a tubulação que desce para Mato Grosso, desce para 7 de setembro, nós achamos a tubulação e está uma rua lá, tem lá, mas não mexemos em nada, só abrimos e vimos que tinha tubulação lá e não conseguimos resolver o problema, porque se a gente, por exemplo, tem um registro e se fecha lá, vai a água, mas não desce. Então, lá nós não mexemos em nada. Debaixo da Ceará, nós abrimos lá esse registro, lá está até aberto a valeta, mas nós achamos uma tubulação lá de PBA mesmo, mas é um cano grande, e essas peças nós não conseguimos encontrar ainda, até pedimos para fabricar. Aí nós estamos querendo interligar, pelo menos, essas redes para essas ruas, se a Minas Gerais a gente consegue consertar ou pôr um registro, segurar a água lá, pelo menos, para atender esses, né? Mas até agora nós não mexemos em nada, nós já pusemos cano lá só para interligar, mas até agora nada. Mas nós estamos cortando, está com a máquina lá, nós até vamos mexer, as pessoas chegam as peças para nós fazer a troca lá, para ver se consegue melhorar. E o poço artesiano ali daquela região? O poço artesiano está lá pronto, só que aí não pode soltar a água. A gente fez lá, colocou o filtro, agora nós estamos pegando ela para fazer a análise de novo, né? Porque ali é o manganês que deu pela análise, né? Então ela diminuiu, funcionou, limpou a água, tudo. Só ainda tem que tacar a análise na mão, se a gente tem que colocar mais produto, ou outro tratamento melhorar, né? E aumentar a vazão do poço.